A lição de hoje se chama Obediência Justa. Abre aspas. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Fecha aspas. Paulo está em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu secto pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhe são consequentes, constituem-lhe as obras. Na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o Pai generoso e os filhos imprevidentes, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro, em tudo, no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens. A bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo, a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva. Porquanto, é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos. Porque, para o aprendiz sincero, deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos, e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou. Um dia, para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e ironia de todos. Obediência justa, que é o título. Somos obedientes? Em geral, não. Em geral, não. Essa é a realidade e Emmanuel nos traz essa informação. Na vastíssima paisagem de nossas existências. Hoje eu sou mais obediente? Ótimo. A obediência é ótima. Mas no passado, nós não fomos obedientes. Nós avançamos pelos caminhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da presunção. Isso tudo nos trouxe resultados, consequências. Daí a necessidade da reencarnação, para que possamos refazer os caminhos que deixamos em aberto, os caminhos que deixamos com espinhos, e limpar esses caminhos. Resgate. Fundamental. Mas ainda assim, precisamos também evoluir. Daí adquirir o que é a obediência. Somos obedientes com relação às leis de Deus? Somos obedientes às leis de trânsito? Será? Existe uma placa dizendo. Velocidade máxima, tanto. Respeitamos isso? O farol. Respeitamos o farol? E falando apenas das leis de trânsito? Existem outras tantas no nosso dia a dia. Por que existe uma lei para organizar? Para manter aquilo dentro de uma disciplina? Porque senão não dá. Vira anarquia. Cada um faz o que quer. Daí, a obediência. A obediência com relação àquilo que é colocado na nossa vida. E Emmanuel trata aqui no texto. Que guarde sobretudo a serenidade confiante do trabalhador. Você é sereno? Você é sereno quando acontece algo e que não estava planejado? E que trouxe para você uma instabilidade, um desequilíbrio? Serenidade, confiança, confiança do trabalhador. Nós somos confiantes. Confiantes em entregar e saber que estamos sendo cuidados e protegidos pela espiritualidade. Mas temos as nossas provas que temos que enfrentar. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha e vocês têm a de vocês. Compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos. Porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento daquele. De quem? Quem é a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia? Jesus. Nós estamos falando de religião aqui? Não. Estamos falando de comportamento. De mudança de paradigma, ações, escolhas. E mudando assim a gente muda o nosso futuro. Não estamos falando de religião. Jesus, que é o nosso guia e mestre, o modelo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem, ele tinha mais poder do que nós? Tinha. Ele usurpou? Não. Ele se aproveitou? Não. Ele veio com uma missão e foi extremamente obediente àquela missão. Jesus não saiu um centímetro do seu papel, daquilo que ele veio fazer, da sua missão. Não houve um centímetro em que ele saiu, opa, voltou. Não. Ele ficou ali. Não somos cristos. Nem vocês, nem eu. Estamos em processo. Estamos nos fazendo, refazendo, aprendendo, caindo e levantando. Então, a gente trilha um caminho e sai e volta, sai e volta. Faz parte. Não tem nenhum problema. Mas precisamos já, nesse momento, introspectar o que Emmanuel nos diz. Serenidade. Confiança. Sabemos da necessidade do testemunho e do sacrifício. Testemunho e sacrifício. Nós vamos ter provas, expiações, dificuldades. Mas mantendo a serenidade, a confiança, a fé, acreditando que aquilo que está acontecendo com você, comigo, não é um capricho da vida ou de Deus. É um processo necessário para ti e para mim. E graças a Deus, se nós conseguirmos colocar dentro de nós essa confiança, essa serenidade, as coisas, de fato, ficarão muito mais tranquilas na nossa caminhada. Porque quem caminha ao lado de Jesus, confiante em Deus, sabendo que a espiritualidade nos acompanha e nos protege, desde que façamos a nossa parte, dessa maneira a gente consegue, de fato, avançar. E avançar é sempre uma grande alegria para todo mundo. Para quem está no plano espiritual e para quem está no plano material. Jesus nos aguarda, de braços abertos, no plano espiritual. Muita paz, muita luz e salve o nosso Mestre Jesus.